Olha só, cancelada da vez, Shakira surpreende a esquerda, defende masculinidade e gera revolta em ativistas. Shakira ficou nos assuntos mais comentados do Twitter porque ela fez uma crítica ao filme da Barbie. Ela afirmou que é importante criar meninos que se sintam fortes e másculos e que ao mesmo tempo respeitem as mulheres. E obviamente que as feministas e os esquerdistas tentaram promover um super cancelamento à cantora. E realmente esse filme é uma grande exaltação ao feminismo e ele faz alusão a uma pauta feminista que é colocar os homens contra mulheres, desmasculinizar os homens e obrigar as mulheres a fazerem um papel que não é delas. A esquerda e o feminismo têm esse princípio de dividir para conquistar negros contra brancos, pobres contra ricos, homens contra mulheres, como o feminismo faz. E esse filme faz exatamente isso, coloca homens contra mulheres. Por exemplo, o feminismo enche a boca para dizer que conquistou o direito da mulher trabalhar. A gente sabe que isso é uma mentira, mas ao mesmo tempo que elas dizem que conquistaram o direito da mulher trabalhar, elas também reclamam da questão da jornada dupla, que a mulher além de trabalhar fora tem que trabalhar dentro, de fazer uma comida para o marido, arrumar a casa para o marido que também trabalha fora. E aí qual é a solução para essa jornada dupla? O feminismo coloca o marido como um fardo. E aí qual é a solução? Se livrar do marido com o intuito de destruir a família. E aí elas exaltam o divórcio. Isso é tão verdade que tem uma feminista chamada Alexandra Kolontai. A feminista disse o seguinte, que as mulheres só estariam realmente livres dos seus maridos quando passassem a depender inteiramente do Estado. Isso não são palavras minhas, são palavras de uma própria feminista. Achar que ele está completamente certa, precisamos de homens mais masculinos e que assumam responsabilidade, mulheres mais femininas e somos a favor da família sim. O feminismo não nos representa. E aí